Clá para turismo. Preparar, certificar e trabalho garantizar. Essa aqui é o projeto que foi uma parte da Estrategia de Crescimento para Corsal. Mirando o crescimento turístico, a expansão do aeropuerto, mais câmbio de hotel, mas também muito especial e mais visitante, nós precisamos de ABO, e eu acho que tem motivação, mas muito especial e paixão para trás desse setor aqui. Na PCEI, nós te garantizamos que ABO é um trabalho no futuro, basta com ABO. Preparando a entrega de seis lunas, caminhando com ABO, você vai preparar diferentes áreas turísticas para tomar o trabalho que nós vai oferecer no setor de turismo. Clá para turismo te lembra que nós vamos com ele. Também dá que ABO te guarda um certificado para um trabalho garantizado no setor mais dinâmico do país, Corsal. Como líder do projeto aqui, me está sumamente orgulhoso que nós vamos equipar e preparar nossa unidade inteira para ser embaixador de nós do Corsal. Nós vamos dar um serviço com nossa oportunidade. Essa aqui está um projeto de CHATA, Ministério de Desarrollo Econômico e Ministério de Desarrollo Social, Labor e Bienestar. Cotaforma Parti e Estrategia de Crescimento PACORSO.